Aconteceu na Suécia, em frente à Embaixada de Israel, a queima de Torá. Pois é, os muçulmanos estão sendo ali já mobilizados por causa disso e a Bíblia também já está programada para ser queimada, dizendo que isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão no mundo inteiro está começando a tomar algumas proporções bem diferentes. Acontece que as leis homo estão começando a tomar frente, essa minoria está começando a crescer e a questão das igrejas estão começando a ser atacadas justamente por essa minoria. Eles chamam de liberdade de expressão, mas quando a liberdade de expressão fala da expressão homo, daquilo que é progressista, isso começa a ferir ali o ego e o pessoal da política que está no poder. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. A questão é que a volta de Jesus, e muitas pessoas não acreditam nisso, a volta de Jesus engloba tudo isso, a Bíblia tem falado sobre isso. Exatamente porque a Bíblia tem confrontado essa esfera woke, essa esfera progressista que está dominando o mundo, eles estão justamente querendo abafar esse tipo de verdade, que Deus é o Deus que ama todo mundo, todo mundo vai para o céu, não tem inferno, tudo é uma maravilha e que o pecado não existe, que a Bíblia é a Bíblia, o Alcorão, a Torá, são livros preconceituosos, é isso que eles estão querendo incutir na mente do povo. A gente precisa mais do que nunca buscar orar, exatamente isso, porque o dono da Bíblia, o dono da Torá, o dono das escrituras sagradas é o Deus, e Deus conservou a Bíblia até hoje, e não vai ser diferente. A questão é, os cristãos vão ser oprimidos? Sim, os cristãos vão ser oprimidos, sejam católicos, sejam protestantes, sejam qualquer tipo de religião que busque a Bíblia como princípio e verdade, vão ser atacados sim, segundo a própria Bíblia. Então a gente precisa se fortalecer na fé. Nem todos os caras que se dizem cristão vão permanecer, porque alguns que se dizem cristão, na verdade, são progressistas, que acham bonitinho ali ser cristão. Mas, na verdade, o cristão de verdade vai florescer nesse momento. É nessa hora que o cristão, se você é cristão, é nessa hora que você vai ter que dizer para o mundo e para todos se esses princípios prevalecem na sua vida. E é aí que a gente vai descobrir quem realmente é o joio e quem é o trigo dessa história. Você é cristão? Será que você vai aguentar a pressão desses últimos tempos? O tempo vai dizer, né? O que você achou desse vídeo? Escreve aqui nos comentários, se inscreve nesse canal. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.